O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu. Telefone 2521 1477. Graças e paz, querido amado telespectador. O Senhor nos abençoe, o Senhor guarde o nosso coração, porque do Senhor é a fonte de vida. Querido amado, não sei quais as lutas você tem enfrentado nesses dias. Uma coisa eu sei, que não há causa impossível. Não, talvez esse não é o seu fim. A estrada não terminou. Há uma luz ao término do túnel. Sim, há uma esperança. Jesus é a minha e a sua esperança. É a razão do nosso viver. A alegria verdadeira. E esta alegria nós não encontramos em bens materiais. Não encontramos em relacionamentos extraconjugais ou extraconjugais por conta do pecado. Não. São coisas passageiras. Aquilo que é eterno permanecerá eternamente. Não somente aqui na terra. É um prenúncio daquilo que um dia estaremos na presença do Pai. Deus quer trazer paz no seu coração. Deus quer trazer algo novo na sua vida. Mas você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você precisa, de uma certa forma, reconhecer que você necessita do Senhor. Não que você não tenha da sua forma. Não é isso. Mas que você tenha da forma em que Ele deseja que você o tenha de todo o seu coração. A Bíblia, no livro de Mateus, diz quando Pedro ali nega a Jesus, capítulo 26, verso 69, que diz assim, Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, Também tu estás com Jesus, o galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, Não sei o que dizes. Olha o que Pedro disse. Saindo para Alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, Este também estava com Jesus, o nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, Não conheço tal. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, Verdadeiramente, és também um deles, Porque o teu modo de falar, o denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem. Imediatamente, cantou o galo. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, Antes que o galo cante, Tu me negarás três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Aqui deu uma história muito conhecida. Em que Pedro negou Jesus três vezes. E o galo cantou. É verdade, amor? Quantas e quantas inúmeras vezes, Já se ouviu falar desta mensagem. Mas olha só, o mais interessante, Que me chamou a atenção, Uma palavra revelada ao meu coração, É que Jesus já sabia do que iria acontecer. Jesus ainda não tinha, De forma nenhuma, Pedro ainda não tinha negado Jesus. Mas Jesus ainda falou, Ainda, Ainda naquele período, Que o galo cante, Você vai me negar três vezes. Amado, Jesus conhece os seus problemas. Conhece o seu coração. Conhece as suas necessidades. Sabe da sua vida. Porque foi ele, o nosso Deus, Que nos criou. Que nos formou desde o ventre de nossas mães. E nos deu espírito de vida. Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Mas ele espera de nós. Pelo livre arbítrio. Que tomamos as decisões certas. Porque nós sabemos muito bem, O que é certo e o que é errado. E muitas das vezes, Não queremos fazer o que é certo. Ainda sendo sabedor do que é certo. Do que agrada a Jesus. Não queremos Jesus. Negamos Jesus. E quantas pessoas têm negado Jesus nesses dias. Não necessariamente, mas Pedro. Já se passou o relato. Mas escrito está para que nós, hoje, Possamos compreender que ainda continuamos negando Jesus. E se falarmos que não negamos, Somos mentirosos. Querido telespectador, E se mesmo Jesus, Ressurredo, Vivo, A besta de Deus Pai, Em que a função, neste momento, Intercede pela sua vida e pela minha. Para que nós possamos, Assim como Pedro, Numa sequência, Se arrependeu muitíssimo. E foi cumprir um propósito de Deus. Foi pregar o evangelho. Aonde uma multidão, Se rendeu aos pés, Do nome, Que está acima de todo o nome. Quem sabe seja o seu caso. Quem sabe, É isso que você precisa nesses dias. Reconhecer, Sacrifício de Jesus. Tomar a cruz. E o serviu. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões e Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos, Com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, Procedência na documentação, Nova estrutura para você, E especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441 Conselheiro Paulino, 2528 2058.